Parei nessa coisa fofa Deixa uma pessoa presa e a gente fica temente pedindo braço arranhar Parei nessa coisa fofa É muito linda, meia louca Mas é boadinha, doida Só indica pra cianesa Deixa uma pessoa presa e a gente fica temente pedindo braço arranhar Ai, ui, ui, minha gata Machuca, me arranha gostoso Ai, ui, ui, minha gata Prepara pra morrer de gozo Ai, ui, ui, minha gata Machuca, me arranha gostoso Ai, ui, ui, minha gata Prepara pra morrer de gozo Parei nessa coisa fofa É muito linda, meia louca Mas é boadinha doida Só em luz de tanta cia mesa Deixa uma pessoa presa E a gente fica temente pedindo o braço arranhar Parei nessa coisa fofa É muito linda, meia louca Mas é boadinha doida Só em luz de tanta cia mesa Deixa uma pessoa presa E a gente fica temente pedindo o braço arranhar Ai, ui, ui Minha gata machuca, me arranha gostoso Ai, ui, ui Minha gata prepara pra moer de gosto Ai, ui, ui Minha gata machuca, me arranha gostoso Ai, ui, ui Minha gata prepara pra moer de gosto Apoi encanta vai gostoso Música